Oi, meus amores lindos do meu coração, gente, tô começando mais um vlog e vou fazer aqui uma coisa pra gente comer, um misto quente e eu tô com uma preguiça de gravar, não queria gravar Del, não queria gravar hoje, o que que eu faço? Não queria gravar hoje mas eu quero, tipo, uma parte de mim quer gravar, outra parte não quer estranho enfim, vou fazer as coisas, vou organizar a casa que tá um caos e vou tentar mostrando pra vocês aos poucos, por mais que eu não quero gravar, eu vou gravar, tá? porque eu sei que depois vai ser legal assistir então é isso vamos matar um leão por vez ai, meu Jesus, as crianças abriram isso, ó tortinhas primeira coisa que eu vou fazer é esvaziar essa louça daqui, vou lavar aquela limpar a cozinha primeiro, porque a cozinha, se eu limpo, me dá um gás e ai eu vou limpar a mesa, tenho que aspirar os carpetes tá cheio de coisa no chão camiseta do Riker ali cobertor do Riker ali toalha da Giovana aqui na verdade, essa é minha toalha, a Giovana pegou essa aqui é a toalha da Giovana e tá assim, a luz tá ali e aqui tá assim, ó, muito pior mas vai ficar, não passa demais que vai ficar arrumadinho é, por que que tá no chão? o que aconteceu? o que aconteceu, Giovana? eu não, não você sabe sim, você derrubou água ali, derrubou água já então vamos lá ó, no estado de mágica esse aqui vai ficar vazio um, dois, três e... já pois é, gente, ó um piscar de olhos, é a mágica, né, que acontece quando a gente edita e aqui também só tem isso, mas eu tenho que lavar que a mamãe fez uma mágica as louças estavam cheias de pia ó, as pi... as louças estavam cheias de pia a máquina estava cheia de louça, Gigi aí a mamãe esvaziou tudo ela acha que sempre é de corona, tá bom? sei, isso aqui é, Del? ó, tem que limpar isso daqui também ó, tem que limpar isso daqui também no final ó, ó ó, ó ó eра, ó ó, ó ó, ó Música Música Boa tarde já, é horário de janta, 5h33. Nós estamos cortando frango, tem o arroz que nós vamos comer. Gente, hoje eu não tô mostrando nada pra vocês, eu tomei um banho. Enfim, eu tirei um banho pra tirar um pouco o estresse, porque hoje tá sendo um dia diferente. Tá sendo muito estressante. A questão é que, tipo assim, eu quero limpar a casa, eu quero fazer minhas coisas, mas... Eu não consigo fazer minhas coisas, porque por mais que eu queira, que eu consiga, o Ray, que a Giovana deixe, a real é que não dá, porque a Lucy, ela não fez cocô ontem. Então hoje é sempre assim, quando ela fica um dia sem fazer cocô, ela chora muito no próximo dia pra fazer cocô. A gente tem um remédinho que a gente acaba dando, né, a pediatra liberou, pra poder ajudar mais nada do cocô. E a Lucy, ela tem um intestino muito preguiçoso, gente. Então assim, ela fica chorando, e eu fico com muita dó, e eu acabo, tipo, ficando desesperada, e aí eu não quero saber mais de nada nesse mundo. A não ser que ela faça o cocô dela, o cocôzinho. E aí eu fico, tipo, sem vontade de gravar, sem vontade de fazer nada. Um grita de um lado, outro grita de outro. Eu fico assim, ó, meu Deus, eu tô ficando louca, de verdade. Então eu não quis mostrar nada pra vocês, eu já tô naquele dia que... Eu não tô nem aí se eu não conseguir limpar a casa hoje, eu não tô nem aí se eu não conseguir limpar o banheiro, se eu não conseguir encher a pó. É isso, eu tô, tipo, estressada, e quando eu tô assim, eu não gosto de mostrar, por isso que eu não queria gravar hoje pra vocês. Olha, parecia que eu já tava pressentindo que o dia ia ser assim, hein. Eu não tava com zero vontade de gravar pra vocês, zero, zero, zero. Vocês viram que eu comecei o vídeo com a minha irmã. Ai, não queria gravar hoje. Grava quando eu tô bem, quando eu não tô estressada, e eu tô muito hoje, muito estressada. Eu não queria ser estressada, gente, mas acontece, né, eu acho que todo mundo passa por um pico alto de estresse durante o dia. E eu tô passando por esse agora. Eu até tomei um banho pra ver se dá uma ajudada, mas parece que não. Então o que me resta é estudar um pouco, sentar no sofá, quando a Lúcia acordar, ficar com ela. E fazer as coisas por pouco, o Rick conseguiu tirar pó das coisas, a cozinha não está bagunçada. Eu lavei a louça de manhã, então de manhã tava ótima. A Giovana tá desenhando ali na mesa, que eu falei, quer saber, vou dar um negócio pra você fazer. E aí deixei ela aqui desenhando, ela tá fazendo os planetinhas. O Rick, ele tá com muito sono, então assim, ele vai acabar dormindo, porque ele não conseguiu dormir à tarde. Já são 5 horas, gente, 5h36. Ai, pois é, eu posso dizer pra vocês que eu estou no meu momento de estresse. Eu acho que toda mãe passa por isso, é normal, tá? Então assim, eu fico me culpando às vezes, porque eu penso que só eu sou assim, mas não. Quando a gente acaba acompanhando outros canais de maternidade, maternidade real que eu tô falando, a gente percebe que a gente não é a única que passa por estresse, situações desafiadoras na maternidade. Nós estamos juntas, tá? Mas é que nessas horas parece que só a gente fracassa como mãe, só a gente se sente estressada. Olha aí, ó, já tá caindo no chão, já tá me dando estresse. Caiu o arroz no chão. Tô ficando estressada por causa disso. Então assim, gente, é, tudo tá me estressando hoje, tudo, tudo, absolutamente tudo. Eu não sou assim, tá, antes que vocês pensem, nossa, mas que menina chata. Não, gente, mas é que tem dias que a gente tá matando um leão. E aí eu tô matando um leão de cada vez. Porque olha, Giovanna, põe isso lá, eu não quero o que. E é isso, então, eu tô esquentando aqui o arroz, vou fazer uma salada, né? A Lucy tá dormindo. Graças a Deus ela conseguiu dormir. E nessas horas o neném só quer ficar com quem? Com a mãe. Não adianta, o pai quer pegar, o bebê chora, berra. Por quê? Porque a gente tem o leite, a gente tem o peito. Então nessas horas ela só quer ficar comigo. E aí eu acabo ficando sem comer, eu não fico com energia pra fazer as coisas. E o que eu quero comer, tipo assim, tudo me irrita. Mesmo que o Rick me ofereça alguma coisa, eu vou ficar irritada porque eu quero do meu jeito. Ai, eu tô muito chata hoje, de verdade. Tô desabafando porque eu sei que algumas pessoas vão se identificar. E essa é a minha vida, gente, quando eu tô estressada. Eu não gosto de reclamar, eu não gosto de reclamar mesmo. Então, às vezes é inevitável. Às vezes, a gente é humano. É assim, não somos perfeitos, não conseguimos ter paciência o tempo todo na vida. Não dá. Quem tem, parabéns. Me explica, me ensina, né? Como que é ser paciente o tempo todo. Porque, olha, eu vou te falar. Hoje tá complicado. Vou fazer uma salada de tomate, repolho e pepino. Gente, eu não gosto de fazer metas. Cansei desse negócio de fazer metas. Eu sei que depois que meu estresse passar e eu tiver possegada, eu vou falar, nossa, por que que eu falei isso? Mas agora, nesse momento, eu não gosto de fazer metas. Porque eu estimulo metas pro meu dia e eu não consigo cumprir, eu fico estressada. Então, assim, pra quê? Sabe? Eu prefiro não falar. Eu prefiro fazer. Eu não gosto de ficar falando, ai, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque eu não faço. Então, eu prefiro não falar. Outra coisa também que eu queria falar pra vocês é que o dia tá lindo. Tá muito lindo. Tipo, muito lindo mesmo. Eu olhar pro céu me traz paz, a calma. E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que quando eu estou com fome, eu fico chata. Fico insuportável. E é por isso. A Lúcia tá dormindo. Graças a Deus, ela conseguiu descansar um pouco, porque tadinha. Ela estava bem enjoada. Mas, ai, gente, eu queria que vocês pudessem comentar no meu canal. Se de repente eu coube desbloquear o comentário desse vídeo, vocês comentem se vocês já passaram por pico de estresse elevado. E como que vocês fizeram pra vencer esse dia, assim, sabe? Porque, como eu falei, não é sempre... Eu queria salvo antes. Aham. É, ele entrou pra dentro, Giovana. Ele entrou pra dentro. Porque não é sempre que eu passo por isso, mas quando eu passo é chato. Eu não me reconheço, sabe? Eu fico insuportável. Nem eu gosto de mim quando eu tô estressada. Mas, fora isso, eu só tenho que agradecer a Deus. Porque eu penso, nossa, eu tô estressada. Mas lembra-se que você tem saúde. Tem tanta gente vivendo situações tão precárias, sem saúde. De você aí estressada por coisas banais. E aí é isso que me faz aliviar e não falar coisas que podem machucar. Tanto eu, quanto as pessoas que habitam ao meu redor, né? Então eu prefiro manter a calma, mesmo que eu não consiga. Mesmo que eu fico, ai, que é chato. O que eu quero é pensar no que pode me fazer me sentir melhor. Quero mostrar o dia rapidinho pra vocês. Porque vai me dar alegria depois que eu estiver editando esse vídeo. Então uma coisa positiva pra alegrar esse dia, né? Que não adianta só estar reclamando aqui. E senão o vídeo fica chato. Mas, olha só, que lindo. O dia tá maravilhoso. Nossa, vai ficar friozinho, né? Hoje. Mami, olha. Olha, ele fez uma cruzinha. É, eu vi. O dia. Ai, gente, que cheiro bom. Eu amo esse cheiro dos meus vizinhos, que eles lavam a roupa e fica um cheiro de sabão, de limpeza. Eu não posso jogar com a cruzinha. É. Eu não posso jogar agora. Aham. Tá estressada? Sai um pouquinho, olha pras árvores, pros passarinhos, pro céu. Isso vai te ajudar, tá? Minha dica. E sempre me ajuda. Porque eu lembro quando eu ficava estressada, quando eu tive depressão pós-parto. E o que me ajudava era andar na floresta, sabe? Me ajudava muito. Sempre que eu sentia uma ansiedade elevada, ou ataque, né? Crise de ansiedade, eu ia andar na floresta, me aliviava. E eu comecei a andar, andar todos os dias me ajudou muito. Minha dica câmera. Aham. Ok? Isso, isso. A luz tá dormindo. Mas a floresta me ajuda muito, gente. O contato com a natureza me ajuda demais. Não precisa só ter o contato, mas você olhar já causava um efeito, assim, muito bom. E eu não liguei o meu difusor. E o que me ajuda também é óleos essenciais, tá? Me ajuda demais. Então é isso, vamos fazer. Tô fazendo uma saladinha pra gente, tá? Você quer salada de tomate? Quer? Você não quer ajudar a mamãe a fazer a salada? Então ajuda, pega uma faca. Uma faca de plástico, pelo amor de Deus. Quando eu tô estressada, eu sinto que tudo tá pequeno. A minha casa tá minúscula. E tipo assim, eu sou um gigante num lugar tão pequeno. Vocês entendem? Eu acho que eu tô tão estressada que tudo parece muito minúsculo. Fica apertado, sabe? Vem. Mãe, já lavou, tá? Sempre que você corta um tomate... You want me help you? Yes, corta esse, ó. Esse daqui. Corta esse. Ok, mami. Nem falei pra vocês, mas hoje os testemunhos de Jeová vinha aqui me deram um livrinho. Cuidado com o seu dedo, mesmo que é de plástico. Cuidado. Falar pra Giovana, mesmo que é faca de plástico, assim, ó, eles assim, ponta de plástico, a serrinha dela nem é tão serrinha assim de machucar, sabe? Mas consegue cortar algumas coisas, tipo o tomate, você corta com muita força, mas você corta. Eu falo pra ela tomar cuidado, porque com essa faquinha que ela consegue praticar, eventualmente, um dia, ela usar uma faca grande. Jogi, você quer ajudar a mamãe? Vou cortar o pepino. Mas, olha só, vou falar uma coisa bem legal pra vocês que são mães. Não se culpe nunca, tá? Porque ninguém é igual ninguém. Somos todos diferentes. Isso não é à toa que Deus fez cada um diferente do outro. Então, assim, não se culpe. Você olha pra fulano e fala, nossa, fulano não passa por isso. Nossa, fulano não grita com o filho. Nossa, fulano nunca fez um erro, sabe? Um erro. Não se compare, porque assim, todo mundo comete erros, todo mundo fica estressado. A pessoa que não se estressa na vida, ela não é uma pessoa, ela é um robô, pode ter certeza, tá? E é normal você passar por momentos assim, é isso que eu tava falando pra vocês. O que não é normal é você passar por momentos assim e você se isolar. Você querer gritar, tacar coisas, objetos, sabe? Então, isso não é normal. Mas ter momentos de estresse é normal sim. Quer dizer, até parando pra pensar, se a gente for analisar, é normal num momento de estresse você querer tacar alguma coisa no chão e brigar e gritar. Mas assim, não faça isso ser uma coisa normal pra você. Porque isso pode destruir o ambiente onde você vive. Pode destruir tanto físico quanto emocional. Então, eu não vou falar que é normal, tá, gente? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Não faça isso ser uma coisa normal. É normal você ficar estressada, é normal. Mas assim, não deixe que esse estresse afete outras pessoas, tá? Então, tente fazer, sei lá, uma coisa legal. O que que te ajuda? O que me ajuda é apreciar o céu. Eu sou apaixonada pelo céu. Ler um livro também me ajuda. Então, uma dica pra vocês. Gigi, você quer cortar o pepino? Vou deixar uns cortadinhos aqui. Aí ela aproveita e termina de cortar. Deixa eu tirar. Tem casca. Tá pronto o frango. Dá só deixar mais uma fritadinha. Deixa eu mostrar pra vocês. E, gente, eu ia falar, eu quero fazer bolo, mas eu não vou falar. Porque vai que eu não faço. Depois eu fico me culpando, ah, eu poderia ter feito. Por que que eu não fiz? Então, eu não quero passar por isso. Rapidinho, eu vou deixar... 10 minutos. Não, que 10. 6 minutos, tá bom. Turn on the light, Ricky, please. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, então é isso. Hoje eu fiquei estressada, mas não é por causa dos meus filhos, tá? É só porque às vezes a gente quer estabelecer metas dentro de casa e a gente não cumpre elas e a gente fica se culpando porque não conseguiu cumprir. Mas é isso, é só entender, tentar aceitar e respirar, sem surtar, entendeu? Entender sem surtar. O Rick tá aqui, ó, brincando com as crianças. Agora nós vamos comer, gente. Tá simples, arroz, salada, tem vagem ainda e o frango. Uma comida bem simples, mas cheia de amor. A Lúcia acordou. Queria que ela estivesse dormindo, gente, mas ela não faz nem 30 minutos que ela tá deitada. E é isso que me deixa assim, quero que minha bebê fique boa, sabe? Sem sentir dor. Isso me faz sentir tão mal. E é por isso que eu fico assim, desanimada hoje. Tô desanimada porque ela tá doendo, ela não consegue fazer cocô. E a médica já tinha falado que o bebê, quando mamando o peito, é normal o bebê não fazer cocô sempre. Ele pode ficar até 10 dias sem fazer cocô. Se tiver sangue no cocô, aí sim, é uma coisa que tem que levar no hospital. Mas ela não fica 10 dias sem fazer cocô. Ela apenas não consegue fazer como o Riker, por exemplo, faz sempre. Criança já tá comendo, o Rick tentou ficar com a Lucy, mas é o que eu falei, gente. Ela quer eu. Ela quer a mamãe, né? Ela quer a mamãe, né? Tá todo mundo comendo. Vamos orar. Já jantamos, tava uma delícia, o Rick tá terminando de comer. E agora eu vou aspirar o chão, tava lá no roupa também, gente. E tô pegando as toalhas que as crianças tiraram do banheiro e deixaram aqui no chão. Mas agora eu tô me sentindo muito melhor. Eu acho que era fome, sabia? Mas eu tinha comido, sabe? Então assim, complicado. Eu não me entendo. Não tem também porque eu me entender. Mas eu vou aspirar o chão rapidinho. Quer me ajudar, Riker? Aí depois nós vamos fazer o bolo, tá, Gigi? Mãe vai te ajudar? Você vai ajudar a mamãe a fazer o cacete? Sim! Então vamos tirar aqui as coisas, ó. Pra gente aspirar aqui primeiro, tá? Você vai ajudar a mamãe? Então deixa eu mostrá-lo antes. Tem minhas coisas aqui que eu quero, Gigi. Mas antes, Giovana, sabe o que eu tava pensando? Da gente arrumar aqui, ó, minha bagunça. Porque o do Rick tá limpinho, ó. Agora é o meu. Então vamos lá? Vamos fazer um passo de mágica? Vem, Gigi, vamos fazer um passo de mágica. Vai tá limpinho, vem. Um, dois, três e... Vai! Gente, tá limpinho. A Giovana me ajudou, né, Gigi? Você vai, mamãe? Ela espirrou o ovo. O que foi isso daqui, olha? Que é pra madeira, vidro, superfícies assim, sabe? Cheiro de... Limão, né? Eu acho que é de limão. Tá limpinho, ó. É que eu só deixei os negócios que eu acabo usando sempre. Meus planners, minha agenda. E aí tá assim. Isso tá limpinho. O Rick também. A Giovana vai me ajudar a aspirar o chão, que ela tá louca pra me ajudar. E aí eu tirei a agenda daqui, eu coloquei dentro da gaveta. Vou tirar meu óculos também. Porque assim, pra quem não sabe... Eu vou deixar na do Rick. Pra quem não sabe, gente... Você colocou, Gigi? É. Eu uso óculos, né, então... Preciso usar pra ler, pra edição. É, vamos jogar no lixo. Agora vamos pegar o aspirador e nós vamos aspirar aqui, tá? Ó, a Giovana recolheu os brinquedos que estavam espalhados. E agora é isso. Vamos, Gigi, ajudar a mamãe. Jogar isso aqui fora. Eu vou pegar e depois a gente vem pra cozinha fazer o bolo. Então ela tá toda animada, gente. Essa é a melhor fase. Quatro anos. Acreditem. É maravilhoso. Como tá o tempo. Lindo, lindo demais. Aqui. Trouxe aqui, olha. A Giovana tá toda animada, né, Gigi? Pra me ajudar. E aí, ó, vamos aspirar aqui o chão. Então vamos lá. Olha só os brinquedos. Uhum. Uhum. Então ficou assim, ó, limpinho. Bem limpinho, gente. Agora eu só fechar aqui e vamos lá pra sala. E aí depois pra cozinha. A Giovana já tá me apressando pra limpar a cozinha. Que ela quer muito. Gigi, a mamãezinha vai assistir já já. Então vamos lá. Aqui eu só vou tirar os livros. Que não é pra ficar aqui. Mami. Isso. Então vamos lá, gente. Tirei os livros daqui e vou colocar aqui. Mas eu vou passar um paninho, né? Pra não deixar assim, todo desorganizado. Tem que ir, ó, correndo. Tem, 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 tem. Seré por ti, seré por ti, seré por ti, seré. Eu não sou marinheiro. Eu não sou marinheiro. Eu sou capitão, sou capitão, sou capitão. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Bamba, bamba. Para bailar a bamba. Para bailar a bamba. Se necessita uma boca de graça. E uma boca de graça. Bamba, bamba, bamba. Bamba, bamba. É de barriga. Não tá claro lá fora, é claro por causa da luz daqui que tá refletindo E ela veio aqui, a gente ficou lá fora, tava um tempo muito gostoso Aí eu levei um pouco a Lucy, ela amou, a Lucy ficou toda feliz Fez muito bem pras crianças que começaram a brincar, né, com giz, desenhar o chão Foi legal E agora eu vou aspirar aqui o chão e o Ryker tá louco pra me ajudar, né Ryker? Então é isso, vamos lá Por quê? Agora eu vou aspirar o meu quarto e aí vou botar a roupa pra secar Varrer o chão da cozinha que eu não varri e vamos fazer um bolinho Bater um bolinho Oi! Spray todo o meu chão, todinho, todinho, todinho E agora vamos guardar esse aspirador, né? As crianças estão aqui, ó, pulando Ei! Ryker ama esse desenho Eu vou secar as roupas, vou lá pra secar E a Lucy está com o Ryker, porque agora ela tá calminha Ai, mas é isso, gente, vai entender, né? A vida é assim, às vezes a gente tá lá em cima, às vezes a gente tá lá embaixo E assim, é complicado quando a gente fica estressada Mas é normal, todo mundo passa por isso, né? Então assim, eu não fico me culpando, eu não fico me comparando Mas quando eu fico estressada, minha amiga, é um sentimento de, sei lá, que eu não cumpri o que eu deveria ter cumprido no dia Tipo, ter lavado roupa Nossa, essa roupa tá tudo secando já, como assim? Pera aí, eu não entendi o que tá acontecendo, gente Tem que lavar essas roupas de novo, porque tá tudo seco Tem que lavar de novo, porque ainda tinha sabão, acredita? Que estranho Muito estranho, isso nunca aconteceu Então vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui como tá a loucinha E eu vou limpar, pera aí Que lindo Eu amei Vou ir lá na minha mesa Ó, tem um pouquinho de louça, então vamos lá Um, dois, três e... Pronto, gente Tá limpo E vai rir o chão, agora eu vou fazer o bolo Quando estiver já pronto, eu mostro pra vocês, tá? Vou botar o bolo aqui Porque agora tá tarde, pôs pós pirulito Ah E vai rir o chão As crianças estão lambendo aqui, ó É gostoso, vai Tem gosto do quê? Olha a luz aqui, já tá entediada Esperou eu lavar a louça Tá, você vai tomar um banho Assim que eu vou lá te fazer o forno, tá? Oh, meu Deus Cadê a chupeta? Toma Calma Vou dar banho nela O bolo já tá no forno Vou deixar 32 minutos, né? Mas eu vou ficar checando Riker tá lá raspando a... O bolo E a espátula Vou dar um banho em você, menininha As perninhas da Lúcia ficou presas igual do Riker ficava, lembra? Lembra que eu tirava ele daquela cadeirinha e ficava presa? Ele não queria sair Tipo assim, é porque as pernas é gordinha E a dela também é um pouco A dela é um pouco... Não é tão gorda que nem a dele Mas ficou presa assim também Vou dar banho em você, tá? Ih, agora vai ser um chororoco Eu vou procurar a roupa dela Ainda dá banho Vou procurar uma roupinha pra ela Deixa eu ver Calma aí, Lucy Ela vai dormir com essa E aí eu coloco uma calça Na verdade eu vou colocar o pijaminha dela Ficar aqui Eu tô limpinha, mamãezinha Tô limpinha Tô limpinha, mamãezinha Tô limpinha Mamãe Limpa Celosa Tô aqui, gente, ó Com ela Pra dar banho nessa princesinha É, meu amor da minha vida Né? 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 Não, 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 não Peraí, 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 peraí Não pode gostar Ah, não O pijama é limpo Lucy, você tá podinha Você tá podinha? Tá limpo, ó Gente, ela tá enorme, ó Enorme Meu pai Olha o tom de roupa ali Descei aqui, gente No último lugar, né Que eu gravei O bolo ficou pronto Mas eu ainda não fiz nada Ele vai ficar lá Amanhã eu vou fazer recheio A gente gosta de comer o bolo Quando ele tá, tipo, do dia pro outro Que é mais gostoso Não sei se vocês também já perceberam Como meu rosto tá ridículo Isso aqui são marquinhas Pra quem não sabe, ó Eu tenho marquinha Porque eu tive muito problema com espinha Eu não fiz nenhum tratamento Não fui nenhuma Nenhuma dermatologista Mas eu era, tipo Meu rosto, ele tinha muita espinha Gente, eu tinha problemas com acne E aí eu já tenho as marcas Dessa sofrência aí Ó, tem as marcas Mas hoje em dia eu não tenho uma espinha Surgiu uma aqui, ó Mas ela some Porque hoje eu cuido do meu rosto Mas mesmo assim Essas aqui são as cicatrizes Que... Cicatrizes da minha adolescência, ó Então eu sempre vou ter Aí algumas pessoas perguntam Ah, o que que é isso no seu rosto? É marca de espinha, gente Porque eu já fui infestada de espinha Minha testa parecia um céu estrelado Sério, uma constelação Eram várias assim Soltando pra fora Eu falava que era uma Horta de tomate Mas hoje em dia Meu rosto é muito bem cuidado Essa marca que você vê É marca do passado Assim Só se eu fosse numa clínica Pra poder retirar Mas eu acho que Essas marquinhas são Não sairia não, tá? Mas ela tá Meu rosto tá muito melhor Às vezes ele fica meio áspero Ser curioso, enfim Mas eu sempre dou uma cuidada Porque eu amo cuidar do meu rosto As crianças tão dormindo Tão tudo lá no quarto da Giovanna Dormindo E eu tava editando o vídeo E aí eu fiquei editando E esqueci vocês aqui Então eu vou finalizar o vídeo Tá tudo limpinho Minha casa, gente Ai, mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de olhar Com aquele joinha Porque eu amo Tô me sentindo muito, muito, muito bem mesmo Olha só Eu tava reclamando que eu tava Estressada Agora eu tô muito bem Graças a Deus A Jesus Então é isso Um beijo pra todo mundo Fiquem com Deus e tchau Tchau